Graças a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Mais uma vez, aqui estamos juntos, reunidos, concentrados na presença desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, para juntos buscarmos a presença do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui nesta oportunidade, cumprimentar você e a todos da sua casa, da sua família, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui desejar a você um bom dia, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, em paz deitamos e levantamos, e até aqui, pela misericórdia do Senhor, o Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem cuidado de mim e de você. Tenho cuidado do nosso povo, da nossa parentela. Eu quero, aqui nessa oportunidade, nesse momento de fé, deixar a cada um de vocês o meu muito obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado todos os dias aqui no nosso canal. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te recompensar, que Deus venha te favorecer, desde o alto céus, realizando todo o desejo do seu coração, da sua alma, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Antes de entrar em oração, eu quero, aqui nesta oportunidade, meditar com você na Palavra de Deus, que se encontra aqui em Jó, no capítulo de número 13, no versículo de número 15. Diz assim a santa, a bendita, a gloriosa Palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Jó, ele sempre foi um homem que fez a vontade de Deus na sua vida. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que em um único dia, ele perdeu todos os seus filhos, todas as suas riquezas, e se ainda fosse pouco, ele foi acometido de uma chaga maligna. Grande foi o sofrimento de Jó. A Palavra diz que ele se humilhou nas cinzas e no pó, mas, todavia, ele não blasfemou de Deus. Todavia, ele não deixou de adorar a Deus. A Palavra de Deus diz que depois que ele perdeu tudo, A história nos conta que ele se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor, dizendo O Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, meus irmãos, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Satanás, ele estendeu as mãos e tocou na pele de Jó. E aquele homem foi acometido de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E com um pedaço de telha, ele se coçava, ele se raspava. E a Bíblia diz que ele se assentou no meio das cinzas. E vendo a mulher de Jó, todo o sofrimento e dor que Jó enfrentava, ela olha para ele e disse assim Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, ele olha para sua mulher e responde assim Com muita autoridade e ousadia Com um coração cheio de fé Como fala qualquer doida Assim falas tu Recebemos o bem de Deus E não receberíamos o mal? Em tudo isso, meus irmãos e irmãs Jó não pecou com seus lábios Não atribuiu a Deus falta alguma Mesmo enfrentando todas aquelas adversidades Mesmo enfrentando todas aquelas percas Toda aquela dor que ele sentia em seu corpo, em sua pele Jó, ele não desistiu de adorar a Deus E aqui no capítulo 13 No versículo de número 15 Ele disse Ainda que ele me mate Nele esperarei Olha Jó, ele perdeu tudo Mas não perdeu a crença em Deus Jó, ele perdeu tudo Mas não perdeu a fé Jó, ele perdeu tudo Mas não perdeu a esperança Louvado seja Deus Irmãos Irmãos Ainda que a gente venha perder tudo Se a gente não perder a fé Se a gente não perder a crença A esperança em Deus Assim como Jó não perdeu O mesmo Deus que restaurou a vida de Jó E devolveu a ele tudo aquilo que ele perdeu Aleluias Por meio da fé Por meio da crença Por meio da esperança em Deus O Senhor nosso Deus Pode virar o nosso cativeiro Restaurar a nossa história Fazendo uma nova história em nossas vidas No nome de Jesus Cristo Para a honra e para a glória Do nome do Senhor nosso Deus Eu não sei como se encontra a sua vida hoje Talvez você perdeu tudo Perdeu família Casamento Perdeu bens materiais Mas todavia você não perdeu a esperança Mas todavia você não perdeu a crença A esperança em Deus E isso é o suficiente para você recomeçar E isso é o suficiente para você receber de Deus A restituição A restituição A restauração Assim como recebeu Jó Servo do Senhor Meu amigo Minha amiga Em meio a tantas lutas Em meio a tantos problemas E adversidades Não perca a fé Não perca a crença em Deus Não perca a esperança Porque Deus é poderoso para restaurar Deus é poderoso para restituir Deus é poderoso para trazer de volta Deus pode restaurar o seu casamento Deus pode salvar os seus filhos Deus pode restaurar a morada da tua justiça Deus pode transformar a sua realidade Então somente faça como fez Jó Continua crendo Continua acreditando Mesmo que você esteja no fundo do poço Creia Porque Deus é poderoso Para te tirar desse lugar de sofrimento Olha Receba nesse dia de hoje Essa palavra de vida Essa palavra de esperança Olha o que Jó disse Aqui nessa palavra Ainda que ele me mate Nele Esperarei Jó Ele estava disposto A esperar em Deus Mesmo que isso lhe custasse A sua vida Olha que fé linda Que exemplo de fé Maravilhoso Aleluia Para mim Para você imitar Não desfaleça o seu coração Na prova Não desfaleça o seu coração Na adversidade Quando você estiver na prova Quando você estiver enfrentando problemas e adversidades Ore Clame ao Senhor Se humilhe na presença de Deus Faça isso E ele desde os altos céus Vai enviar o seu socorro Vai te conceder vitória Vai estender as suas mãos de misericórdia em seu favor E vai te resgatar desse fundo de poço No nome de Jesus Cristo Aquilo que eu não consegui expressar na palavra nessa oportunidade Que o Deus de Abraão Pelo teu Espírito Santo Venha falar mais forte Mais profundamente ao seu coração No nome de Jesus Eu quero que nesta oportunidade Estou orando por você Eu quero orar por todos da sua casa Da sua família Vamos juntos Em uma só fé Em um só propósito Falar com o Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus todo poderoso Que estás entronizado Entre os querubins e serafins Meu Deus É no nome de Jesus Cristo Ô Nazareno Que eu dirijo a Ti, meu Pai A minha fala e a oração Peço a Tua graça O Teu favor A Tua misericórdia Sobre as nossas vidas Meu Deus Muito obrigado, Senhor Porque em paz deitamos e levantamos E até aqui O Senhor tem cuidado de nós Até aqui, meu Pai O Senhor tem cuidado do nosso povo Da nossa parentela E a Sua bondade O Seu amor A Sua fidelidade Tem sido sobre as nossas vidas E isso é tão verdade Meu Deus Que estamos aqui Respirando esse ar maravilhoso O qual o Senhor nos proporciona Nesse momento de fé Meu Deus Nesse dia, Senhor Venha, meu Pai Perdoar os nossos muitos pecados Venha-nos favorecer Com a Tua misericórdia Com a Tua bondade Desde o alto céus Porque, meu Pai Temos nós depositado A nossa esperança no Senhor E no poder da Tua santa E bendita palavra A qual o Senhor vê elas Para cumprir Meu Deus Assim como o Senhor Se compadeceu de Jó Restaurando a vida dele Restituindo a Jó A tudo aquilo Que ele perdeu Eu te peço, meu Pai Venha fazer Nas nossas vidas Faça o mesmo Ó Deus Na vida desse homem Na vida dessa mulher Na vida desta pessoa Meu Deus Que me ouve Nesta oportunidade Meu Pai Se compadeça De todos aqueles Que se encontram No fundo do poço Que se encontram, meu Pai Em um estado de humilhação Tenha misericórdia Dos seus pequeninos Das suas pequeninas E estenda em favor De cada um deles Meu Deus A Tuas mãos Misericordiosa Meu Deus Olha a aflição E a angústia Que está no coração Dessa mulher Grande tem sido A sua dor O seu sofrimento Por causa dos seus filhos Que estão perdidos Por causa dos seus filhos Que se encontram Sendo escravizados Por Satanás Meu Deus Essa mulher tem orado Essa mulher tem jejuado Tem pagado alto preço Em oração E em jejum Em favor dos seus filhos Buscando a libertação A salvação De cada um deles Meu Deus Meu Pai Eu uno a minha fé Ligo a minha fé Ligo a minha fé A fé dessa mulher E peço-te Ó Deus eterno Trabalha na vida dela Trabalha na vida dos filhos dela Venha salvando Venha alcançando Venha libertando Venha transformando A vida de cada um deles Assim como o Senhor Transformou a minha vida Assim como o Senhor Mudou a minha história Olha meu Deus Olha pro coração Desse Pai Que com lágrimas nos olhos Ora ao Senhor Em favor dos seus filhos Se compadeça Desse homem de fé Se compadeça Meu Deus Dessa mulher de fé E venha Alcançar os filhos deles Porque a tua palavra diz Que os filhos São herança do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão Quantas pessoas aflitas E angustiadas Meu Pai Porque se encontram Desempregadas Porque se encontram Em laços de dívidas Tenha misericórdia Dessas pessoas Se compadeça De cada uma delas Ó Pai Coloca diante de todos Ó Deus Uma porta aberta Abençoa a vida financeira Desse homem Abençoa a vida financeira Dessa mulher Abre portas Abre caminhos Para cada um Dos seus filhos e filhas Tenha misericórdia Dos seus filhos Ó Deus Coloca meu Pai Diante de cada um deles Senhor Uma porta aberta E conceda Meu Deus A todos Uma oportunidade De emprego Para que esse homem Para que essa mulher Para que esta pessoa Venha resolver Venha resolver Todos os seus problemas Na vida financeira Para que eles possam Colocar sobre a sua mesa O pão de cada dia Meu Deus Quantas humilhações Tem enfrentado Esse homem Quantas humilhações Tem enfrentado Essa mulher Essa pessoa Se compadeça Se compadeça De todos Meu Pai Conforme o teu amor E a multidão Das tuas misericórdias Meu Deus Seja sobre as nossas vidas Durante todo esse dia de hoje Durante todos os dias Das nossas vidas A tua bênção O teu favor A tua misericórdia Meu Pai Dai-nos auxílio Senhor Nos fortaleça Naravasuíras Nos sustenta A neve Andaravácia Com a destra Da tua justiça Venha livrar Nossa vida Livra Nagasui A vida deste homem A vida desta mulher De toda perseguição humana De toda perseguição diabólica De origem luciferiana Venha nos livrar Meu Deus Do laço Do passarinheiro Da peste perniciosa Conceda Nagasui Iriflou Manéveas A cada um de nós Meu Deus Um grande livramento Meu Deus Se apressa Em favor desse homem Se apressa Senhor Em favor desta mulher Meu Pai Nesse dia de hoje Porque grande É a angústia Que está no coração dele Grande É a aflição Que está no coração dela Meu Deus Essa pessoa Já chegou No seu limite Ela não aguenta mais Meu Deus Há pessoas Meu Pai Que estão pensando Em dar cabo Da própria vida Tenha misericórdia Repreende todo Mal pensamento Que tem ser andado O coração desse homem Que tem ser andado O coração dessa mulher E de a todos Meu Pai A paz O alívio E o refrigério Pela presença do Senhor Derrama sobre todos Ó Deus Agora A alegria Do teu Espírito Santo O fortalecimento O renovo O avivamento Que vem da parte Do Senhor No nome do Senhor No nome do Senhor Jesus Meu Deus Senhor Abre portas Caminhos Corta as amarras Ó Deus Ó Senhor Venha desembaraçando Os caminhos Desse homem Desse homem Venha Senhor Desembaraçando Os caminhos Dessa mulher Para que esta pessoa Meu Pai Venha sobressair Em todas as áreas Da sua vida Ó replou Uma neve Andará Vassu Irás Meu Deus Meu Pai A tua palavra Diz Senhor Clama-me Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Meu Deus Estamos aqui Meu Pai Nesse momento De fé Nesse dia de hoje Clamando Ao Senhor Buscando A tua presença Buscando O teu favor Venha Meu Pai Ouvir As nossas humildes Orações Vê-nos atender Desde o alto Dos céus Venha Senhor Perdoar Todos os nossos Pecados E sarar Nossa terra Vira O nosso Cativeiro Vira Meu Deus O cativeiro Desse homem O cativeiro Dessa mulher Assim como O Senhor Virou o cativeiro De Jó E realizou Na vida dele Uma grande Restauração Uma maravilhosa Restituição No nome De Jesus Cristo Para a honra E para a glória Do teu santo E bendito nome Deus de paz Deus de amor Que haja salvação Para este homem Para este casal Para esta criança Para este jovem Que haja salvação Para este casamento Para este casamento Para este relacionamento Para esta empresa Para este comércio Para este empresário Para este empresário Para este comerciante Para este trabalhador Que haja salvação Para cada membro Que haja salvação Sobre todos Sobre todos Que estão angustiados Sobre a vida De todos aqueles Que estão sofrendo E gemendo de dor Meu Deus Liberta Meu Pai Os drogados Os alcoólatras Os fumantes Venha libertando As meretrizes Venha Alcançando Os perdidos Venha Alcançando Os presidiários Presidiária Venha Salvando A todos Porque Meu Pai A tua palavra Diz Que o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia perdido Deus de amor Deus de infinitas Misericórdias Senhor Dos exércitos Atenta Meu Pai Para nossas Humildes orações E nos favoreça Desde o alto Céus Desde o alto Da tua Santa habitação Conforme O teu amor E multidão Da tuas Misericórdias Pai querido Pai amado Percorro Teu Espírito Santo Os hospitais Os leitos De enfermidade E conceda A todos Aqueles Que estão Enfermos E conceda A todos Aqueles Que foram Desenganados Pela medicina Uma saúde Perfeita Porque Meu Pai Tu és um Deus que Sara Tu és um Deus que Cura Tu és um Deus que Liberta No nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Deus querido Deus amado Deus de amor Consagramos a ti Meu Pai O nosso dia Oferecemos ao Senhor No nome de Jesus Cristo Meu Deus Para a honra E para a glória Do teu santo E bendito nome Meu Pai Aonde chega esta oração A voz das nossas palavras Que seja o teu favor A tua bênção Sobre a vida De todos No nome De Jesus Cristo Muito obrigado Por nos ouvir Muito obrigado Por nos atender Te agradecemos No nome De Jesus Cristo O Nazareno O Galileu Das nações A raiz De Gessé E de Davi Aquele que Vive e reina Para todos Sempre Amém Jesus E graças A Deus Meu amigo Minha amiga Eu quero Que nesta oportunidade Juntamente Contigo Em uma só fé Consagrar o copo Com água A peça De roupa Para curas E libertações Total e completa Em o nome Do Pai Do Filho Em o nome Do Espírito Santo De Deus Meu Deus Eu apresento A Ti Senhor O copo Com água A peça De roupa E consagro Usando a minha fé No poder Do sangue E do nome De Jesus Cristo Para a honra E para a glória Do teu santo E bendito nome Meu Pai Eu consagro Para curas E libertações O copo Com água A peça De roupa Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu consagro Para curas E libertações Total e libertações Total e completa No corpo Na alma E no espírito Em o nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meu Deus Eu apresento A Ti Esse currículo Essa carteira Profissional E peço Ao Senhor Coloca Diante Desse homem Diante Dessa mulher Uma oportunidade De emprego Uma porta aberta No nome De Jesus Eu apresento A Ti também Meu Deus Esta pessoa Da fotografia Venha curando E libertando Venha transformando Venha operando Na vida Desta pessoa Uma grande obra Um grande milagre Meu Pai No nome De Jesus Cristo Meu Deus Senhor Traga de volta Meu Deus A todos aqueles Que estão desaparecidos Que os seus familiares Possam ter notícias Dessa pessoa Nas Tuas mãos Eu coloco Também Esta causa No nome Do Senhor Jesus Meu Deus Seja Tua bênção Sobre as nossas vidas Sobre o dia de hoje E nos conceda A paz E nos conceda A restauração A restituição A vitória Assim como O Senhor Concedeu A Jó Em o nome De Jesus Cristo Teu Filho amado Aquele que vive e reina Para todos sempre Amém Jesus E graças a Deus Meu amigo Minha amiga Meus irmãos E irmãs Em Cristo Jesus Eu quero Agradecer A cada um de vocês Que orou Juntamente comigo Até aqui E se você Veio Até o final Dessa oração Eu quero aqui Pedir para você Um favor Coloque aqui Nos comentários Dizendo assim Eu vim Até o final Amém Se você puder Nos faça Esse favor No nome de Jesus Deixando aqui Nos comentários Eu vim Até o final Que Deus Venha abençoar O seu dia A sua casa A sua família E que você Venha vivenciar Na sua vida O melhor de Deus Até a próxima Oportunidade Até o próximo Momento de fé Paz e graça A você Paz e graça Paz e graça Paz e graça